Opa pessoal, aqui quem fala é Mohamed, sejam bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje eu vou ensinar a vocês como deixar a tela do GTA San Andreas em full screen para aqueles que estão com dificuldade de deixar a tela cheia no jogo. Bom, eu vou deixar o link na descrição do vídeo, vocês vão clicar, pode clicar, vocês vão se redirecionar para essa página. Clique aqui no x, é só vocês seguirem esse espaço corretamente que vocês vão conseguir chegar ao download rapidinho. Vocês vão clicar aqui nessa caixinha, não sou um robô. Clique aqui para prosseguir, lembrando se vocês fecham, clique novamente. Aqui vocês vão aguardar 10 segundos para vocês obter o link de download. Clique aqui em obter link, vai abrir o anúncio, vocês fecham, clique novamente, clique aqui para fechar o anúncio. E pronto, agora vocês vão baixar o arquivo. Pode baixar, vamos na biblioteca do Windows, vamos em download. Daí vai estar aqui a tela cheia GTA, clica com o botão direito em cima, extrair aqui, abre a pasta. Daí vocês vão minimizar, deixa aqui no cantinho mesmo. Pega o ícone do jogo, clica com o botão direito em cima, abre o local do arquivo, diminui se tiver cheia a tela. Vocês vão passar para o lado. Daí todas essas pastas aqui, vocês vão arrastar para a pasta do jogo. Clique em substituir arquivo no destino se pedir. E pronto, já pode estar fechando. Daí vocês vão abrir o GTA. Vamos aqui em opções. Clique em ajustar vídeo. Clique em avançado. Aí vocês vão vir aqui na resolução e vão deixar 1360 por 768. Aí vocês vão clicar em Enter. Aí vocês vão voltar, voltar e voltar e vão iniciar o jogo. Como vocês podem ver, a tela ficou cheia. Eu espero muito ter ajudado. Deixe seu like e se inscreva no canal. Até a próxima. Tchau, tchau, tchau. isenholmagem15 shakeupuita. Tchau, tchau.